Éramos mais bonitos que tanta coisa nesta cidade, mas apenas quase tão bonitos do que aquilo que precisávamos ser. Se antes tínhamos a esperança do encontro, agora só resta teu corpo afogado, barco quebrado de ossos e de carne no fundo da Guanabara. Meu querido, te peço um pouco de compreensão. Sou uma mulher de meu tempo. É época de fascismo, de morte e de revolta. E eu não posso amar ninguém. Música Há entre nós um caminho de espio, sozinho, sem vinho, vazio, só vinho de sangue. Há entre nós esse fosso, um poço aberto, paradeiro incerto. Um corpo encoberto, afogado no mangue. Música O que você não percebeu é que nunca há flores nos pesadelos. Música